Bem, amiguinhos, eu sou o Pedro Burgos e este é o meu amigo Léo Martins. Tudo bem? E este é o Gizmodo em Vídeo número 2. Primeiro eu queria agradecer a todos os comentários, críticas, sugestões, dessa vez a gente está no YouTube também e eu queria saber, Léo, o que a gente tem para hoje? Hoje a gente vai falar sobre o fim do flash nos aparelhos móveis, tablets e smartphones, vamos falar do Razer, o novo celular da Motorola que está aqui com a gente e no Gizlane Pergunta a gente vai tirar uma dúvida que muitos de vocês têm e que está na hora de acabar com essa história. É isso, amiguinhos, vem comigo. Bom, e uma notícia que apalou as interwebs essa semana foi a Adobe anunciando que não vai mais desenvolver o flash, o plugin, para os dispositivos móveis. Léo, por que você acha que a Adobe desistiu? É, eles primeiro anunciaram que vão apoiar mais o HTML5, que é bem importante, e eu acho que eles desistiram porque o flash é uma ferramenta criada para usar com o mouse, eles sempre tiveram dificuldade de desenvolver isso para um tablet, para um smartphone, e a experiência por mais que ela estivesse disponível no Android, ela era sofrível, então eu acho que eles escolheram o caminho certo, talvez eles tenham demorado. É, eu acho que o flash está aí desde 97, é uma parte importante da internet, mas a parte do mouse e do teclado, placas gráficas, processadores bons, não levam em conta a bateria, enfim, o flash nunca funcionou no celular, essa é a verdade. Não foi uma vitória da Apple, foi uma vitória de todo mundo. Eu acho que se ninguém mais adotar o flash em sites que as pessoas acessem para os celulares, acho que no final das contas todo mundo ganha. Sim, é, o bom é o apoio ao HTML5, mais uma empresa grande que quer desenvolver mais e mais com o HTML5, que o Google já apoia bastante, então ele vai continuar existindo no desktop, milhares de joguinhos e sites de restaurantes, mas na versão móvel eles precisam buscar outra solução. É isso, obrigado Adobe, Steve Jobs está lá sorrindo, mas certamente a bateria do celular, do seu celular também vai estar. Bom, e o grande lançamento de smartphone essa semana, ou na próxima, é o Motorola Razr, ou Razr, ou sei lá, eu sinto falta de uma vogal. Como é que se escreve isso? Razr, ele é uma releitura de um celular clássico, no Brasil foi conhecido como V3, e é um Android todo poderoso, fininho, é bom? É, ele é fininho, isso ele é, a construção dele é interessante, ele tem uma traseira, ele é bem resistente, você pode tentar destruir, você não vai conseguir, mas ele tem algumas limitações, a construção, por exemplo, a parte de cima da câmera é muito grossa, então o celular invariavelmente vai cair assim. É, ele é fino, mas ele tem esse calombo aí, né? Ele tem um calombo, que é a câmera que inclusive melhorou bastante, a Motorola conseguiu... Uma praga das câmeras da Motorola, mas dessa vez deu certo. Dessa vez deu certo, e é uma evolução bacana. Uma coisa que a gente não gostou, que não evoluiu, e virou um problema, é a bateria, porque ela não é removível, e ela tem a duração média de um Android, então... E com uma tela maior, com internet o tempo inteiro, ela dura, se você usar loucamente, vai durar as suas seis horas aí, o que é bem problemático. E a interface melhorou? Não chamam mais de um autobus, chamam de alguma coisa. É, eles não deram um nome. A interface melhorou, ela é menos intrusiva, mas continua sendo uma skin desnecessária, ela tem algumas sacadas interessantes com o Smart Actions, que ele detecta quando você está chegando em algum lugar e mostra e configura o aparelho baseado em onde você está, mas isso já existia. Já existia, já existe a app que faz isso, né? Mas é para economizar, é um app legal para evitar um problema que existe, que é o consumo de bateria, né? E, bom, o problema maior é que esse celular deveria vir com o nosso querido e gostoso Ice Cream Sandwich. É, é um vacilo da Motorola, porque o aparelho chega semana que vem, ele foi anunciado nos Estados Unidos no mesmo dia do Ice Cream Sandwich, e a Motorola promete que em seis semanas após o lançamento ele recebe, mas enquanto isso ele roda o Android 2.3 e a gente não sabe se vão ser seis semanas mesmo. Bom, a gente vai falar bem, de maneira bem mais aprofundada do Razor ou Razor ou alguma coisa nos próximos dias, fiquem ligados no nosso review completo. E agora o momento que a gente responde perguntas fundamentais de vocês. Gislaine pergunta. Como se fala gismodo? Então, Gislaine, não é assim. É gismodo. Por que é gismodo? O que significa isso, Léo Martins? É, é uma mistura do Brasil com o Egito, mais ou menos. É gismo de gadgets e modo, aquele lance meio japonês, assim. Então, se você juntar, dá gismodo. Dá gismodo. Não significa rigorosamente nada. Acho que tem algumas pessoas que falam gismodo, gismodo, gismodo. Minha mãe fala gismodo. Gismodo. Eu gosto de gismodo, mas não importa. Se você digitar isso na sua barra de endereços lá, é o que importa pra gente. A gente fala carinhosamente guis. Eu falo que eu vou para o guis. E você pode falar da maneira que você quiser. Mas é engraçado que toda vez que a gente grava um vídeo, você fala, nossa, mas é assim que fala. Descobrir como fala, finalmente. Ou seja, é uma dúvida pertinente. Eu acho que sim. E, bom, se você tiver outras dúvidas importantes como essa, por favor, mande uma carta pra gente. Que é o método mais comum, mas você pode também mandar um e-mail e escrever aí nos comentários. Que no Gislaine Pergunta, a gente vai responder. Mas é Gislaine ou Gislaine? Bem, amiguinhos, e este foi o Gismodo em Vídeo número 2. Gostaria de agradecer ao meu amigo Leo Martins e a vocês. A gente quer que vocês continuem mandando sugestões, reclamações, façam os comentários mais absurdos possíveis, falem do cabelo do Brat, falem tudo o que vocês quiserem. Mas continuem mandando sugestões nos comentários, por e-mail, que a gente tá tentando ficar cada vez melhor. É, e a gente mudou o cenário, a gente mudou algumas coisinhas. Semana que vem a gente vai estar num cenário totalmente diferente na China e vai ficar sempre melhor. Gislaine Pergunta, Gislaine. Gislaine Pergunta, vídeo número 2. Obrigado, galera. Acompanhe a luz, por favor. Tem histórico na família? Não. E quando começou isso? Começou quando eu... Doutor, eu preciso atender aqui, só um instantinho. Alô? Oi, amor. Não, tô na consulta ainda. Posso te ligar depois? Duas lentes. É assim que se vê o mundo em 3D. O primeiro smartphone 3D é da LG.